Música Olá pessoal, como vocês estão hoje? Vocês acreditam que já tem quase 20 mil inscritos nesse canal? Gente, eu estou abismada! De cara eu já quero agradecer a cada um de vocês que me acompanha desde o início ou me acompanha desde agora, porque eu acho que eu sou a booktuber mais sumida desse YouTube então só o fato de vocês se lembrarem de mim, de irem me mandarem mensagens lá no Facebook ou no Twitter ou aqui nos comentários mesmo só de saber que vocês ainda lembram quem eu sou já é uma coisa muito, muito especial pra mim Então, pra comemorar os quase 20 mil inscritos, eu vou fazer uma semana inteirinha com vídeo todo dia Yeeey! Então esse vídeo é mais uma introdução mesmo pra essa semana de vídeos tão legal que eu acho que vai ser legal, né? Pelo menos eu acho que vai ser legal né? Pra compensar um pouquinho o fato de que eu não faço vídeos quase nunca aqui pro canal e também pra dizer que o último vídeo dessa semana de vídeos vai ser um perguntas e respostas ou seja, eu vou responder as perguntas que vocês fizerem pra mim Então façam as suas perguntas nos comentários desse vídeo por favor, não façam comentários de outros vídeos pra eu não me confundir e tem mais se alguém fizer uma pergunta muito parecida com a que você ia fazer ou igual ao invés de você perguntar de novo por que você não vai lá e dá um joinha pra eu saber quais perguntas vocês querem que eu mais responda, sabe? porque eu não sei quantas perguntas eu vou receber, então eu não sei se eu vou conseguir responder todas então se alguém fizer uma pergunta que pareça com a que você ia fazer dê um joinha pra aparecer lá, que muita gente quer saber aquilo ali que aí fica mais fácil pra mim, pra eu me organizar vocês também podem perguntar no Twitter se vocês quiserem e no post que eu fiz no Facebook, na página do blog o link tá ali embaixo pro post no Facebook que eu quero que vocês façam as perguntas a mesma coisa do joinha aqui nos comentários vale pros comentários do post lá no Facebook por favor, não façam perguntas pro vídeo por inbox lá na página do Facebook por quê? porque aquele lugar está um pouco confuso neste momento e eu não vou colocar nenhuma pergunta feita por inbox no vídeo ou seja, se você fizer uma pergunta por inbox na página do Facebook eu vou responder, mas eu vou responder por lá mesmo eu não vou colocar no vídeo então as perguntas que vocês querem que apareçam no vídeo por favor, nos comentários deste vídeo no Twitter ou então no post que eu fiz específico lá no Facebook ok? então eu acho que por hoje é só eu vejo vocês amanhã tchau